A CIDADE NO BRASIL São muitos os modos de se referir a Machado de Assis. Machado de Assis é um observador agudo da vida brasileira. Como a evolução formal foi a mais importante da literatura brasileira. Eu acho que o Machado é totalmente o homem do seu tempo e do seu país. O Machado de Assis teve essa coisa extraordinária e ser cético em relação ao progresso. Machado de Assis é um dos maiores escritores da literatura. O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo que o torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. A 21 de junho de 1839. Seus pais morreram cedo e Machado passou por dificuldades econômicas. No Morro do Livramento ele é basicamente dominado por uma grande propriedade rural durante uma boa parte do século XIX, que era a da família Barroso, que era a propriedade dentro da qual a família do Machado de Assis havia sido dependente, agregada. Machado não fez estudos regulares e começou a trabalhar cedo. Aos 16 anos, era tipógrafo na editora de Paula Brito. Foi por intermédio de Paula que conheceu vários escritores e publicou seu primeiro poema em 1855. A estabilidade econômica veio aos poucos. Passou de tipógrafo a revisor até ser admitido na redação do Correio Mercantil. Antes dos 30 anos, Machado já é um escritor e jornalista conhecido. Enfim, uma vida ao mesmo tempo modesta, penosa, mas que foi bem sucedida. Um menino filho de uma lavadeira de um pintor de paredes, que se torna jornalista, poeta, dramaturgo, escritor, romancista e presidente da Academia Brasileira de Letras e consagrado em vida, é alguém que atravessou a sociedade brasileira de fora a fora. A partir de 1874, Machado ingressa no Ministério da Agricultura, onde, nos 35 anos seguintes, vai ser sucessivamente promovido. O Machado trabalhava numa sessão do Ministério da Agricultura encarregada de dois assuntos. Um, escravidão. Ele tinha que cuidar de acompanhar a aplicação da lei de 28 de setembro de 1871, chamada Lei do Vento Livre. O outro assunto é a política de terras. E essas batalhas cotidianas, muitas das quais o Machado perdeu, perdia cotidianamente, eu acho que acabou tendo uma influência muito grande na maneira como ele passou a representar literariamente aquela classe senorial, aquela sociedade. A liberdade não é surda, muda, nem paralítica. Ela vive, ela fala, ela bate as mãos, ela ri, ela assola, ela clama, ela vive da vida. Oito anos antes da abolição, o Machado de Assis teve a argústia, teve a inteligência de dizer aqui vai haver a abolição da escravidão, mas a estrutura básica da sociedade não vai mudar. Quer dizer, não é verdade que o Brasil esteja progredindo em direção de uma sociedade igualitária. Eu acho que artisticamente ele representou muito bem a forma como essa sociedade criava mecanismos para manter ao longo do tempo estratégias de exclusão, de privilégios. Por mais que ela mudasse, ela mudava para permanecer a mesma. Como o Machado disse isso várias vezes, você pode trocar de roupa sem mudar de pele. Machado de Assis é um observador agudo da vida brasileira, da sociedade brasileira, da realidade brasileira e do modo de formação dessa sociedade. A obra de Machado de Assis é dividida em duas fases. Os romances da primeira fase são considerados convencionais, tanto por manterem-se presos às características mais gerais do romance do século XIX, como pela abordagem do contexto social. Nesses romances da primeira fase, o Machado de Assis não tem objeções nem ao modo de vida da sociedade brasileira, nem aos desejos de ascensão social. No tratamento que o narrador, a terceira pessoa, dá a essas figuras, há como que um pacto com o bom senso, para mostrar que é assim mesmo, que elas agiram bem, que elas agiram, vamos dizer, de uma maneira adequada. Nesse sentido, ele tem o ângulo das pessoas que querem subir e que são inteiramente conformistas. Quer dizer que não vem o tema da injustiça no fato de elas estarem em situação muito desvantajosa. Vêm só as brechas que existem para que possam subir. Com quase 40 anos, vítima de crises epiléticas, Machado de Assis é obrigado a retirar-se para Friburgo. A superação dessa crise é para muitos a causa de uma evolução espiritual que vai resultar na fase madura de Machado, iniciada pelos contos de papéis avulsos e pelo romance revolucionário Memórias Póstumas de Brascubas. Como revolução formal, foi a mais importante da literatura brasileira, sempre sem dúvida nenhuma. Começou um romance que a gente pode chamar de moderno. Esse grande romance do Machado de Assis, ele depende de uma visão desabusada da cultura brasileira. Ao verme que primeiro roeu As frias carnes do meu cadáver Dedico com saudosa lembrança Estas memórias póstumas. Enquanto o Machado de Assis, da primeira fase, tinha uma visão edificante de quem quer colaborar para ilustrar a sociedade, para aumentar o seu brilho, para torná-la mais civilizada, o da segunda fase disse isso aqui não tem remédio, isso aqui só tem cara de civilizado. Na verdade, é completamente bárbaro e vamos dizer a verdade. Dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor. Quando chegou no Brás Cubas, o Machado deu a pena para o senhor. A partir daí, acabaram aqueles narradores em terceira pessoa e ele deu a pena para os senhores. O narrador das Memórias Póstumas de Brás Cubas é um brasileiro proprietário, proprietário da maneira do século XIX brasileiro, quer dizer, proprietário de escravos e centro de uma dessas vastas parentelas em que todo mundo depende do proprietário. Eu que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Esse narrador, a parte do defunto aí não é para levar muito a sério, evidentemente. Esse narrador é um insulto ao leitor. obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que sairá desse conúbio. Não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. O enredo de Brás Cubas, isso é muito importante, é de uma total banalidade. Brás Cubas nasce numa família muito abastada, a sua primeira educação é profundamente determinada pela situação da família escravista, quer dizer, ele começa andando a cavalo em cima do págino dele, que é um escravozinho, que deram para ele, para isso mesmo, para ele montar cavalo nele e chamar ele de besta, de cala-boca-besta e essas coisas. Um pouquinho adiante, ele gasta uma fortuna com uma mocinha de vida fácil. Um pouquinho adiante, ele vai para a Europa fazer estudos onde ele não estuda nada. Os estudos dele são só uma maneira de obter a casca da civilização. A universidade me atestou em pergaminho uma ciência que eu estou longe de trazer arraigada em meu cérebro. Ele volta para o Brasil e aí ele tem um longo caso amoroso, adúltero, com a Virgília, que é o grande acontecimento da vida dele, que é também um caso amoroso que, do ângulo romântico, é a coisa mais lamentável do mundo, embora seja uma coisa forte. Na uma certa altura, o amor se esgota. Você não merece os sacrifícios que ele faz. E ele então tenta virar político, tenta virar jornalista, se embrulha um pouco com filosofia, acaba fazendo beneficência e morre. Então, é uma vida em que nenhum projeto se realiza, em que nada é perseguido com energia, tudo acontece da maneira mais arbitrária, tudo depende do capricho total dele. Agora, esse capricho é autorizado por o quê? Esse capricho é autorizado pela propriedade. Pela propriedade de tipo brasileiro, escravista, clientelista, e que dispensa inteiramente de trabalhar. Esse aqui é o ponto importante. Vulgaridade de caracteres, amor das aparências rutilantes, do arruído, frouxidão da vontade, domínio do capricho, e o mais. Agora, a partir dessa situação, que é a situação dele, com todos os cacoetes ligados a essa situação, ele vai falar do mundo inteiro, escala enciclopédica. Quer dizer, do começo da humanidade até o final, dos tempos bíblicos até os tempos modernos, passando pela Revolução Francesa, fala de questões de política, de questões de amor, de questões de filosofia, de questões de religião, enfim, fala de todos os assuntos próximos e remotos. Mas o que aconteceu na realidade? Na realidade, ele submeteu a história do mundo, por assim dizer, e o mundo inteiro, aos caprichos, aos cacoetes autoritários, de um proprietário brasileiro, à maneira do século XIX, quer dizer, à maneira da sociedade escravista que havia aqui. O nosso Brasil é de assombrar e assombrar-se. O enredo, no caso, não conta a metade da missa. Entretanto, o ritmo desse enredo é sintetizado pelo narrador e reproduzido ao infinito. Então, é uma espécie de vida caprichosa, caprichosa, contada de maneira caprichosa. Isso torna, isso potencia esse capricho que é articulado com a sociedade brasileira e dá a ele uma grande envergadura de grande livro. Aí é que está a força do livro. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com um piparote. E adeus. Depois de Brascubas, Machado voltou ao estilo das memórias em Dom Casmurro. Nesse romance, ele trata novamente das elites brasileiras na prosa culta e elegante de Dom Casmurro, um senhor solitário que lembra de seu amor por Capitu, a morena dos olhos de ressaca. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Dom Casmurro conta, sobretudo, a história do seu amor de adolescência que vai até um casamento e que termina mal. Porque ele chega à conclusão de que a mulher o tinha traído, que o filho dele não era dele, mas do melhor amigo. Conclusão que faz que ele põe a mulher para fora de casa, expulsa ela para a Suíça, exila ela na Suíça, e nunca mais vê o menino, a não ser no fim da vida. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca! Traziam, não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Há de fato um drama aqui. Um drama que termina com a acusação, a culpabilidade. Não tenho mais nenhuma vontade de viver, descovar. O foco dessa recapitulação da vida amorosa dele é centrado no seguinte, Capitu, me traiu ou não me traiu? Sempre se disse que esse fato de não se saber se Capitu era culpado ou não era dos encantos do romance. Porque aí o romance é sempre lido e relito, né? Com a preocupação de encontrar as pistas. É claro que as pistas estão dadas pelo narrador. que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos, tão queridos, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. Esse narrador é um narrador parcial. É um narrador que está contando a história de maneira tal que nós cheguemos à conclusão de que ela, de fato, traiu. Nesse momento, a personagem muda inteiramente de figura. A questão deixa de ser Capitu traiu ou não traiu e a questão passa a ser por que esse cidadão está querendo nos convencer de que a Capitu traiu. Vocês sabem que Dom Casmurro é narrado por um viúvo já de mais de meia-idade, que escreve divinamente, culto, culto, saudoso da sua infância e dos seus primeiros amores. Enfim, uma espécie de figura ideal de moço bom das elites. Então, o leitor tende a aderir ao ponto de vista dessa personagem. que, em lugar da temática geral da fidelidade e da traição, nós temos outro tema. Nós temos a história de um homem culto e resume as virtudes de elegância e de bondade e de caráter das elites brasileiras que está querendo nos convencer de que, embora ele tenha sido arbitrário, autoritário, patriarcal à maneira tradicional e tenha, com isso, destruído a sua própria vida, destruído a vida da mulher que ele amava e com quem ele vivia e da qual ele tinha um filho. Ele está querendo nos convencer que, com tudo isso, ele é uma pessoa civilizadíssima e que ele tem razão. Então, é uma espécie de tentativa de casar o autoritarismo, a possibilidade de atropelo das elites brasileiras com uma estampa civilizada e impecável. Além dos romances, Machado escreveu cerca de 200 contos. São alguns dos melhores contos da literatura brasileira. Machado escreveu muitos contos, mais de duas centenas de contos. Escreveu contos a vida inteira. Eu acho que nos contos Machado exercita uma grande variedade de tons, pela própria variedade dos... São mais de 200 textos, e, por exemplo, em papéis avulsos, ele brinca com contos que são de natureza cômico-fantástica, contos, por exemplo, a Sereníssima República, que é a paródia de uma conferência de um padre que fala sobre a vida política entre as aranhas, por exemplo. Esse tipo de situação, Machado de Assis desenvolveu muito, muitas vezes, em contos. Os contos de Machado acompanham a escrita dos seus romances. Também lá nos contos de Machado há uma divisão. Eu acho que Papéis Avulsos é um livro que tem profunda ligação com memórias próximas de Brascubas, e são quase contemporâneos. Mas tem contos como Missa do Galo, onde a gente reconhece um parentesco com Dom Casmurro. Os melhores contos de Machado são contos que acompanham a feitura de Brascubas e dos romances posteriores, mas, sobretudo, a grande década, década de 80. Machado de Assis realizou em sua obra o programa literário contido num pequeno ensaio seu, Instinto de Nacionalidade. O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo que o torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. O que significa falar de assuntos remotos no espaço e no tempo, quer dizer, do mundo inteiro, como o brasileiro, como o homem do seu tempo e do seu país. Isso é fácil dizer, mas é difícil de explicar. Eu acho que falou-se muito, mesmo na época de Machado, que ele não era um escritor que apresentava a realidade brasileira, que era um escritor pouco brasileiro. Mas isso é uma coisa que o tempo veio desfazendo. O Machado de Assis se vale dos recursos literários acumulados na tradição do Ocidente. Ele se vale de tudo. Entretanto, ele se vale disso tudo sempre no espírito atualista de captar o presente brasileiro do século XIX. O espírito, a crise da consciência brasileira ligada ao escravismo, ligada ao fim do escravismo, em finais do século XIX. O Machado é um homem profundamente inserido no seu tempo porque ele era profundamente comprometido em entender o presente daquela sociedade e preocupado com o que acontecia. Quando nós falamos em periferia de capitalismo, nós estamos pensando em uma espécie de quintal do mundo, um lugar onde não acontece o essencial da sociedade contemporânea e da sociedade moderna. A arte, nesse sentido, é uma coisa muito peculiar porque o fato é que muita arte de primeira qualidade se produziu em condições periféricas. E ser um mestre na periferia do capitalismo é encontrar a maneira pela qual essas inferioridades se articulam com as ditas superioridades do centro. E mais, uma vez que nós entendamos que essas coisas são complementares, a periferia passa a ser uma perspectiva crítica importante para entender e discordar da direção que os países centrais, que o núcleo central do capitalismo está dando, a direção que ele está dando ao curso da história contemporânea. E, nesse sentido, o Machado é realmente um grande mestre na periferia do capitalismo. Joaquim Maria Machado de Assis morreu aos 69 anos em 29 de outubro de 1908. e, nesse sentido, Tchau, tchau.